Esse babuíno foi capturado por um crocodilo. Os babuínos são primatas sociais conhecidos por habitarem uma ampla variedade de ambientes na África. Estes animais são facilmente reconhecíveis por suas faces nuas e calosidades proeminentes nas nádegas. Sua vida em grupo é marcada por uma estrutura social complexa, onde hierarquias desempenham um papel crucial. Quanto ao comportamento, o babuíno é conhecido por ser um animal que gosta de confusão e às vezes pode se envolver em situações turbulentas. A competição por recursos, incluindo comida e território, muitas vezes leva a confrontos dentro do grupo. O macaco tenta escapar. Outros babuínos começam a atacar o crocodilo. Quando confrontados por animais como leões, crocodilos ou grandes aves de rapina, os babuínos podem exibir comportamentos defensivos. Em situações de perigo, os babuínos muitas vezes se reúnem em grupos compactos, exibindo uma frente unida contra o predador. Os babuínos adultos, especialmente os machos, podem confrontar diretamente o predador, exibindo comportamentos intimidantes e agressivos. Os babuínos mordem o crocodilo para salvar o macaco. É uma grande luta! Mesmo sendo um predador dominante e feroz em seu habitat, nem sempre um crocodilo leva a melhor numa caçada. Os babuínos conseguem libertar o integrante do grupo com sucesso.